Só pra esse dinheiro, dinheiro o dia inteiro Liberdade pros crime, mas se verdadeiro Então bota louca, pra matar idiota E o cheiro de casa, e saquinhas da lagos fofota Só pra esse dinheiro, dinheiro o dia inteiro Liberdade pros crime, mas se verdadeiro Então bota louca, pra matar idiota E o cheiro de carniça que exala os fofoca E eu sei que eles não gostam de ver nós na quebrada De prata no pescoço, raspando a porra da placa E de madrugada, nós que trocar pros boca Em todas as esquinas, em toda sua tatora E a fumaça do verde que embaça a visão E o veneno do meu copo que soltamos o irmão Que conhece a quebrada igual a palma da mão Com a trilha tá armada, ensoramos caixa E fizemos a divisão, e no 71 por fora Nós tiramos uma comissão, bota azul, brela pro alto Cês sabem qual a previsão, os bico tenta competir Mas são segunda divisão Malbec exalando, nós é vagabundo nato Puxa, prende, passa e muita parte dos aliados Menor tá enjoado, fazendo dinheiro dobrado Portando os kit, mais bravo, escondendo a peça no jaco Nós é criando, é criado, os coxete catacado E os silúcios do meu faro Só pelo meu vulgo, ela já sabe quem é E o lema dos parceiros é o whisky e muita fé Chega na transparente, nós já cansa no migué E gosta no sem teto, cê já sabe quem é Que a portugues faz eles montar de ré E se eles falar, pode até tentar Nunca vão me galopar Com os meninos do vale, eles não tem pra trocar Tenta me copiar, pode até xerocar Com os meninos do vale, eles nunca vão se igualar Fui no leste do mapa, é de onde eu tô vomitando E eu tô na vantagem, sempre na atividade Os bico falador, não sabe nem da metade Eles chegam no recalque, nós é por humildade Fala pelas costas e pede carona pro baile Pede um gole do meu copo e baba o ovo dos meus trad E mesmo escondendo o bonde, já sabe a verdade Faz chuva de direct lá no meu Instagram A quebrada inteira sabe que você é meu fã Já que me admira, então acata essa visão Porque é meia noite e doze E eu tô viradão De caneta e papel na mão Tô deixabando esses gusão Censando a palma da minha mão Vindo com as ponte que te deixa mais brisado Que as maconhas do m**** Pega a visão É o igão É o igão É o igão É o igão Com os menores passou no toto e desobou Como sempre fui no foco Nos meus progressos Jesus me abençoou e me mostrou o caminho certo Graças a Deus o meu mundo não girou E pra quem não botou fé, olha aonde nós chegou Vários vão falar que é sorte Aonde eu cheguei Viu como falar que roubei ou trafiquei Mas no fundo só eu sei O suor que derramei A luta pra tá aqui Giram na quebrada Eles vem na bota Mas aqui os menores pilotam Passa a primeira E já tá a segunda Vou metendo marcha Dentro da favela Sabem que os menores é drag Eles não pegam Descem no escada E subem nos riel Mas na minha mente Mapea da favela E logo em seguida Acortamos na avenida O baile do CDD É o destino dos cria Hoje eles tentou Mas não me pegou Minha liberdade Os coisa não levou Agora sua sucos cria Estoura chandon Os menor do vale É enjoado Só dose de Royal Salou Pra meus aliados Que fecha comigo O dedo é meu passado O sol tá estralando Vou de Juliette na face Os cria Me trajado que rouba a atenção dela De prata no pescoço E miso nu no pé Os menor do gala É vida de novela Ela se interessa E já sente o cheiro Do perfume exalando Na minha Lacoste Black Os moleque é Mec Vive de cartão clonado E leva a vida de cheiro Portando kit mais Black E na minha quebrada O vulgo mais comentado É o MC Vitor da Leste Deixa eu com os menor do vale Vai arrumar treta Sobe cabuceta Quica carrapeta Nois de madrugada Deixava no letra Canetando mais uma bomba Com papel e a caneta Deixa eu com os menor do vale Vai arrumar treta Sobe cabuceta Quica carrapeta Nois de madrugada Deixava no letra Só jogador caro Que faz gol de letra Que faz gol de letra Carai tio Mostra mano Tem que soltar a chave Tio chave mano Nossa tem que soltar Estou soltando essa na minha Vai estourar tio Vai estourar mano Vai estourar mano Não é adorada Vai adorada Ja Vé